Olá, muito boa noite! Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública que a TVE leva ao ar todos os dias. De segunda a sexta-feira, nós estamos aqui para defender os seus direitos. Os nossos direitos, no fim, porque todos nós temos muitos direitos que nós nem sabemos que temos. Então os advogados, os procuradores, os juízes, os embargadores, os promotores que vêm aqui, realmente eles respondem, porque eles entendem do assunto, e respondem e esclarecem as dúvidas que nós temos a respeito dos direitos que todos nós temos aqui enquanto cidadãos. Então vocês podem mandar as perguntas, é bem fácil mandar as perguntas aqui para o consumidor em pauta. Vocês podem usar o nosso e-mail, está bem? Está aí na tela o nosso e-mail. Vocês podem usar também o Facebook, aliás, o Facebook não, não. Vocês podem usar o WhatsApp. O WhatsApp para que vocês possam mandar as perguntas de vocês. Vocês podem também usar um vídeo. Pega o telefone celular, coloca nessa posição, assim, na horizontal, bem na horizontal, e fica gravando ali a sua pergunta, dizendo o seu nome, de onde você está falando, qual é o assunto que você quer falar e faz a pergunta. Realmente nós vamos colocar no ar as perguntas aqui para os nossos telespectadores. Está bem? Se você quer assistir ao vivo esse programa, tem alguma dúvida, ou tem alguma dúvida, sim, sobre a resposta que foi dada, vocês podem ver, podem assistir amanhã, às 8h15 da manhã. Amanhã não, porque amanhã é sábado, mas segunda-feira vocês vão atender, vão poder assistir o programa ao vivo às 8h15 da manhã. E se tiver qualquer dúvida ainda, vocês podem assistir ao vivo o programa na página da TVE, TVE ao vivo, ou então no YouTube daqui a dois ou três dias. Está bem? Hoje nós vamos falar de direito previdenciário, como é importante o direito previdenciário para nós que, quando nascemos, quando atingimos nosso primeiro trabalho, mandamos confeccionar a nossa CTPS, carteira do tempo de serviço, então, a partir dali a gente começa a se aposentar. E juntem todos os documentos para que cheguem na hora, vocês não vão lá fazer, criar problemas para os nossos advogados. É a função deles, está certo? Mas quanto mais esmiuçado, melhor. O direito previdenciário de hoje tem a presença do doutor Dirceu Vendramini. Boa noite, doutor Dirceu. Tudo bem com o senhor? Boa noite, doutor. Boa noite, Machado. Boa noite, Líria. Boa noite, amigos da TVE e boa noite aos telespectadores que nos ouvem com assistência deles. Doutor Dirceu, eu tenho aqui para provar que esse programa tem telespectadores que ficam ali de boa vontade, ficam ali sempre assistindo o programa. Eu vou ler, como tenho feito todos os dias, uma mensagem que um dos telespectadores nos mandou. Ela diz o seguinte, a dona Cristina, que mora na cidade de Campo Bom. Primeiramente, quero agradecer muitíssimo a todos os brilhantes advogados e, é claro, ao simpático e acolhedor apresentador por esclarecerem nossas dúvidas de maneira tão solidária e didática. E ela põe no final gratidão. Muito obrigado, dona Cristina. Realmente, eu faço de tudo para que esse programa tenha aquilo que vocês merecem, ou seja, as respostas, principalmente, e que seja um programa leve, porque o problema jurídico é sempre tão pesado. A gente faz um programa para que ele seja leve. E leve faz parte da gente fazer alguma brincadeira de vez em quando aqui. Por isso que ela me chamou de acolhedor e simpático. Tá bom, muito obrigado. Muito obrigado, dona Cristina. Bom ouvir isso aí, doutor Giseu. Sem dúvida. É sempre agradável tratar com pessoas que nos brindam com esses elogios, né? Pelos quais a gente só tem a agradecer. A primeira pergunta de hoje, doutor Giseu, é a seguinte. Meu marido faleceu em 2005. Fazia 15 dias que ele tinha dado baixa na carteira do trabalho dele. Tenho uma filha com ele. Na época eu deveria receber um salário e meio, mas agora recebemos, as duas, um salário mínimo. Eu quero saber se isso está correto, pergunta a dona Rosenilda. Dona Rosenilda, a primeira coisa que tem que considerar nessa questão é que a revisão de benefícios previdenciários, ela só pode ser feita no máximo até 10 anos após a concessão. Como foi em 2005, já não poderia fazer. Mas, eu acho também que no seu caso, não precisa nem tentar fazer, porque o valor está correto. Veja bem, lá em 2005, a senhora, o salário mínimo era 300 reais. A senhora diz que ganhava um salário mínimo e meio. Portanto, 450 reais naquela época, lá atrás, lá em 2005. 450 reais corrigido pelo NPC até a data de hoje, dá exatamente 1.043,85 reais. E a senhora diz que está ganhando o valor do salário mínimo, porque o mínimo que tem o valor do benefício é o salário mínimo. É o menor benefício que tem. É um salário mínimo. Então, se ela está ganhando hoje 1.100, portanto, é mais um pouco do que seria os 450 corrigidos pelo INPC. Isso aconteceu, esse descompasso aconteceu, porque o salário mínimo sempre foi aumentado mais do que o valor dos benefícios. Portanto, quem ganhava o salário mínimo, sim, ele vem mantendo um valor cada vez maior. Mas, quem ganhava mais com o salário mínimo, vai chegar o tempo que realmente vai ser o salário mínimo, como aconteceu com o seu caso. Então, se ela vai receber um salário mínimo, que vai ser dividido entre a senhora e a sua filha, quando ela completar 21 anos, ela não vai receber mais, ela cessa. Ela adquire a maioridade para efeitos previdenciários. E aí, esse valor que é dela, que é a metade do benefício, vai ser revertido para a senhora. Então, a senhora vai continuar ganhando o valor do salário mínimo até toda a vida. Dona Maria, ela mora aqui em Porto Alegre. A dona Maria nos diz o seguinte. Entrei com o pedido de aposentadoria em 2017. O INSS negou. Agora faz dois anos que está na Justiça e desde novembro de 2020 não anda. O que acontece para demorar tanto assim? Tem algo que eu possa fazer? Pergunta a dona Maria aqui de Porto Alegre, doutor Dirceu. Dona Maria, primeira coisa, precisaria saber mais detalhes do seu benefício, do seu processo, para lhe dar uma resposta um pouquinho mais precisa. Mas, tem alguns temas de aposentadoria, principalmente quando tem tempo especial, quando tem tempo rural também, que são temas que estão em análise nos tribunais superiores, no STJ e no STF. Se acontece isso, os processos na vara, ou melhor, os processos no tribunal, eles ficam sobrestados. Por quê? Porque para homogeneizar a jurisprudência. Então, fico esperando que o Supremo ou o STJ decida sobre aquele assunto. Quando decidirem aquele assunto, destrava todos os outros processos que estão sobrestados, e aí todos vão para a decisão. Agora, se for uma questão que depende apenas do tribunal regional, eu quero lhe dizer que aí não vai demorar tanto. Porque o nosso tribunal regional federal aqui, da quarta região, que congrega Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, de todos os tribunais de todo o país, que são cinco, é o mais rápido e é o mais justo. E é o que faz uma jurisprudência mais favorável para o próprio segurado. Então, eu acho que agora, para ter uma opinião um pouquinho mais precisa sobre o teu processo especificamente, seria bom tu conversar com o teu advogado para ver qual é o tema que está trancando, que está demorando tanto para ser decidido. É aquilo que eu digo no começo do programa, sempre aqui, né, doutor Diceu? Se todo mundo juntar desde o começo do seu primeiro trabalho, começar a juntar a papelada toda direitinho, talvez forme uma caixa grande, não tem importância, mas fica muito mais fácil para o doutor Diceu analisar as questões todas que são mandadas aqui para nós. O senhor José Luiz, ele mora em Canoas, ele diz o seguinte, vou fazer 24 anos de carteira assinada, sou deficiente de uma perna, uso uma prótese desde os 7 anos de idade, posso dar entrada com pedido de aposentadoria por tempo de contribuição? É a pergunta do senhor José Luiz de Canoas. José Luiz, as pessoas deficientes, elas têm um regulamento especial para elas, que veio numa lei complementar que regulamenta o parágrafo primeiro do artigo 201 da Constituição Federal, que é uma lei, a lei complementar 142, ela é específica para as pessoas que têm deficientes, deficiência, qualquer tipo de deficiência. E eles classificam as deficiências em três categorias, a deficiência grave, moderada e leve. As pessoas que têm deficiência grave, sendo homem, se aposenta com 25 anos de tempo de contribuição, sendo mulher com 20 anos de tempo de contribuição. As pessoas que têm deficiência moderada, sendo homem, se aposenta com 29 anos de tempo de contribuição, e sendo mulher com 24 anos. E as pessoas que têm deficiência leve, sendo homem, se aposenta com 33 anos de tempo de contribuição, e sendo mulher com 28 anos de tempo de contribuição. Tem ainda, para essas pessoas deficientes, a aposentadoria por idade, que é 60 anos para o homem, 55 para a mulher. E, nesse caso, na aposentadoria por idade, basta 15 anos de tempo de contribuição. Bem, como o senhor tem 24 anos de tempo de contribuição, eu sugiro o seguinte, aguardar mais um ano, tendo que continuar trabalhando ou contribuindo, e, quando completar 25 anos de tempo de contribuição, dar a entrada no seu pedido no INSS. Por quê? Porque o INSS vai fazer uma perícia. A perícia, ela tem um rito e tem uma forma prevista em lei. E lá tem um formulário, e, nesse formulário, são vários quesitos que vai lhe classificar. Bom, o senhor tem deficiência grave, ou o senhor tem média, ou o senhor tem leve. Dependendo dessa classificação, com 25 anos, realmente o INSS vai lhe conceder a aposentadoria. Então, daqui a um ano, contribuindo, continua contribuindo, aí dá a entrada no seu pedido, para ver qual é o tipo da sua deficiência. Doutor de Silvio Andramino, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas o senhor sabe que o nosso intervalo aqui é bem rapidinho. É só o tempo para a gente tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Você está assistindo o programa Consumidor em Pauta. E hoje eu estou falando de direito previdenciário. Vocês podem, estamos respondendo às perguntas que vocês nos mandam. E vocês podem perguntar através desse endereço que nós estamos colocando aí na tela. através do nosso e-mail, ou através do nosso WhatsApp. Vocês podem perguntar à vontade. Perguntem para cá, porque nós estamos respondendo por ordem de chegada. São tantas as perguntas que a gente responde assim. As primeiras que chegam vão ficando mais lá para baixo. Está bem? As últimas que chegaram, né, são as que ficam mais embaixo. As primeiras vão subindo gradativamente. Estou conversando aqui com o doutor Dirceu Vendramini, que está respondendo sobre as perguntas que dizem respeito ao direito previdenciário. Doutor Dirceu, tenho aqui a pergunta do senhor Jacinto, de Sapucaia do Sul. Gostaria de saber a melhor regra para me aposentar. Comecei a contribuir no ano de 1980. E daí, doutor Dirceu? Bom, senhor Jacinto, olha, os dados que o senhor nos manda são incompletos. Porque eu precisaria saber sua idade. Eu precisaria saber se o senhor contribui ininterruptamente de 1980 para cá. Eu vou supor que sim. Eu vou supor que o senhor contribui de 1980 para cá. Se o senhor contribui de 1980 para cá, sempre, né, pode até ter tido alguma interrupção, mas pouquinha, né, mas se o senhor contribui ininterruptamente ou com pequenas interrupções, o senhor tem mais de 40 anos de tempo de contribuição. Porque em 2021 menos 1980 já dá 40, 41 anos. Então, nesse caso, o senhor teria direito já a se aposentar com as regras anteriores à Emenda Constitucional 103. Porque lá em 13 de 11 de 2019, o senhor já tinha mais de 35 anos de tempo de contribuição. E aí o senhor já teria o tal do direito adquirido. Se o senhor se enquadra nesse caso, procure logo o INSS e peça a sua aposentadoria por tempo de contribuição, porque o senhor teria mais de 35 anos antes da Emenda Constitucional. Depois da Emenda Constitucional 103, aí já tem outras regras. Então, a gente também tem regras de transição. Mas mesmo assim, se essa hipótese for verdadeira, que o senhor contribuiu, deu 80 para cá sempre, procure um advogado que é possível que o senhor já tenha direito a se aposentar. Pois é aquilo, exatamente o que eu estava dizendo, né, doutor Liceu? Guarda toda a papelada. Depois eu só conferi ali e disse, olha, eu já tenho direito à aposentadoria. Mesmo que as coisas mudem um pouco, mas o direito adquirido ele tem. E eu tenho certeza que o senhor Jacinto agora vai nos mandar novos dados, doutor Liceu, para que a gente possa complementar a pergunta, a resposta. Seria bom. Seria bom, né? Então tá bom. A pergunta agora é de uma pessoa anônima. Olha, a aposentadoria proporcional é uma hipótese muito difícil hoje em dia. Muito difícil, pôr pelo seguinte, por uma questão bem prática. A pessoa tem que ter começado a contribuir antes de 15 de 12 de 98. Ela tem que ter uma idade mínima de 53 anos, homem, ou 48 anos, mulher. E ela tem que cumprir um pedágio de 40% do tempo de contribuição que em 15 de 12 de 98 faltava para completar. 30 anos o homem, 25 a mulher. Então, praticamente, pelo enunciado ali dessas possibilidades, fica muito difícil de ter hoje alguém. Mas vamos supor que a pessoa tinha, lá em 15 de 12 de 98, vamos supor que ela tinha 20 anos de contribuição naquela época. Faltaria um homem, né? Faltaria 10 para completar os 30 anos. Então, ela teria que cumprir 4 anos de pedágio. Então, ela teria que ter os 30 normais e mais 4, 34 anos de tempo de contribuição. Como de 98 já passou para cá, passou muito tempo, é possível até que ela já tenha tido muito mais do que esses 14 anos de tempo de contribuição. Porque de 98 para cá já passaram 23 anos. Então, eu acho que, embora ainda exista a possibilidade, mas é muito remota. Se ele se enquadra nessa situação, aí pode ser que dê, pode ser que dê. Só que essa aposentadoria, por tempo de contribuição proporcional, ela começa com 70% da média. E depois ainda incide o fator previdenciário. Então, para uma pessoa de 54 anos, como é o caso dele, se ele, por acaso, se enquadrar, certamente o fator previdenciário e mais o limitador de 70% da média vai prejudicá-lo em mais ou menos os 45% a 50%. Ou seja, ele vai ganhar apenas uns 55% ou 56%, no máximo 60% da média do salário de contribuição dele. O doutor Disseu tem um segredo que ele conta só para os amigos aqui. E como eu sou amigo dele, eu já sei disso aí tudo. Que ele é aquela menina, aquela que fez o primeiro sutiã a gente nunca esquece, a Vendramini aquela, é prima dele. Mas eu tenho as minhas dúvidas, sabe? Eu não sei bem se é aquela moça do primeiro sutiã a gente nunca esquece, é prima do doutor Disseu. Vou verificar isso e conto para vocês, tá bem? Mas deixa primeiro eu verificar. O senhor Maurício de Três Coroas, ele disse que por duas vezes o INSS negou meu pedido de pensão por morte. Vivi durante 30 anos e tenho um contrato de união estável, registrado em cartório. Além disso, temos um plano funerário e um filho do relacionamento. E o senhor Maurício, lá de Três Coroas, quer saber o que ele deve fazer, doutor Vendramini. Maurício, olha, no teu caso parece evidente que, tá, tu tem toda a documentação, né? Tu realmente tem direito e o teu direito não tá difícil de ser provado, já que tu tem uma união estável, né? Registrado em cartório e, além disso, tem um filho do relacionamento. E o que mais? Um plano, né? Um plano funerário em conjunto com a falecida. Então, tá relativamente fácil de provar. O que que tu deve fazer? Se for negado pelo INSS, procure um advogado previdenciarista e ingressa em juízo. Entra com o processo judicial e, certamente, tu vai obter a pensão judicialmente. Doutor Diceu, a Dolores, que mora em Travandaí, diz o seguinte. Tenho hérnia de disco lombar, atrite e fibromialgia. Fibromialgia, sofro muito com as dores diariamente. Gostaria de saber se, mesmo nunca tendo contribuído com o INSS e não trabalhar, posso me aposentar? Pode, doutor Diceu. Olha, Dolores, aposentadoria e benefícios por incapacidade são benefícios do regime contributivo. Só tem direito quem é filiado do INSS e contribui. Portanto, no teu caso, se tu nunca contribuiu, tu não tem direito nem aposentadoria e nem benefício por incapacidade. Agora, tem um outro benefício, que é um benefício assistencial, é o LOAS, da Lei nº 8.742, que é para as pessoas idosas, mais de 5 anos de idade, homem e mulher, tanto faz, e que não tenham condições de manter-se, que não tenham condições de subsistir, sejam pobres e, portanto, precisam da assistência social do Estado. É um benefício também administrado pelo INSS, porém, quem paga é o Tesouro Nacional, não são as contribuições dos outros filiados ao INSS que pagam. É um recurso que vem do Tesouro Nacional, apenas administrado pelo INSS. Então, oi? Não, não, por favor, pode continuar. Olha, então, resumindo, não, não tem direito, infelizmente não tem direito, a aposentadoria e nem benefício por incapacidade. Mas, se a senhora se enquadra, a senhora está completamente inválida, ou tem mais de 65 anos de idade, e tem uma condição de pobreza, pode reivindicar o BPC, Benefício de Prestação Continuada, que está na Lei Orgânica de Assistência Social, o LOAS, Lei nº 8.742. Doutor, disse o LOAS e Benefício de Prestação Continuada, são a mesma coisa, não são? Sim, o LOAS é Lei Orgânica de Assistência Social, e o BPC é o benefício que o LOAS prevê, é o benefício de Prestação Continuada. Então, me diga uma coisa, para ficar bem claro para os nossos telespectadores, que perguntam muito sobre o LOAS aqui no programa. Quais são os fatores para que a pessoa tenha direito a receber o LOAS? Para receber o BPC, que está previsto no LOAS, a pessoa tem que ter 65 anos de idade ou mais, ou ser completamente inválida, ou deficiente, inválida, não tem condições de trabalhar, não tem condições de fazer nada. E, além disso, tem que ostentar uma condição de pobreza, porque se a família tem condições de manter aquela pessoa, aí também ela não tem direito. Porque lá tem uma série de requisitos. A pessoa não pode ganhar, o núcleo familiar não pode ganhar, dividindo o valor total que ganha a família. pelos membros da família, não pode ganhar mais do que um quarto de salário mínimo. Isso aí são os parâmetros rígidos da lei, mas isso aí dá para relativizar. Dá para relativizar essa questão, por exemplo, da renda mensal unitária, a renda per capita, como chamam. Então, resumindo, 65 anos ou mais, ou completamente inválida, não tem condições de trabalhar, e a condição de pobreza. Aqui nós chegamos ao final de mais um consumidor em pauta. Nós tratamos hoje com o doutor Dirceu Vendramini, aquele negócio da menina lá, da Vendramini, não ficou bem claro ainda, mas ele vai explicar ainda aqui para a gente. Ele vai voltar aqui para dizer se a Vendramini era a prima dele mesmo. Então, nós vamos deixar, para que vocês voltem a nos receber, em casa, às 8h15 de segunda-feira, porque esse fim de semana a gente está descansando um pouquinho. Doutor Dirceu, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado a todos pela presença aqui na TVE, e lembrando que segunda-feira eu estarei de volta aqui para apresentar o Direito do Consumidor. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti